Olá, hoje ensaiaremos o Salmo 61 do oitavo domingo do Tempo Comum e utilizaremos a versão da irmã Miriam Collin. Salmo 61 do oitavo domingo do Tempo Comum Salmo 61 do oitavo domingo do Tempo Comum Salmo 61 do oitavo domingo do Tempo Comum Povo todo, esperai sempre no Senhor E abri diante Dele o coração Só em Deus a minha alma tem repouso Só Ele é meu roche de salvação Só em Deus a minha alma tem repouso Só Ele é meu roche de salvação Só em Deus a minha alma tem repouso Só em Deus a minha alma tem repouso Só em Deus a minha alma tem repouso Só em Deus a minha alma tem repouso